Oi, eu sou a Natália e hoje eu vou te mostrar três praias pra você no mesmo dia aqui no Rio de Janeiro. A Praia de Ipanema é uma das mais conhecidas da cidade, atraindo tanto moradores quanto turistas de diversas regiões do país e do mundo. Além de banhistas e pessoas interessadas em pegar aquele sol, o lugar também costuma ser frequentado por quem deseja praticar um esporte, caminhar, andar de bicicleta ou apenas curtir a brisa do mar tomando uma água de coco. São mais de 2 quilômetros de extensão de areia fina e mar de águas cristalinas e dali você tem vista para o Morro Dois Irmãos, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. A próxima praia é a Praia do Arpoador, que fica no canto esquerdo da Praia de Ipanema, um cantinho de praia ideal para passar o dia, principalmente com amigos ou uma boa companhia. O destaque desse lugar é também o pôr do sol na Pedra do Arpoador, um cenário fascinante que reúne dezenas de pessoas com uma vista maravilhosa do Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL E a terceira e última praia é a Praia do Diabo, que fica ao lado da Pedra do Arpoador e que tem ondas mais fortes em comparação às outras praias. Portanto, a dica é jogar vôlei, futebol e tomar uma água de coco ou um chamate geladinho, ou seja, simplesmente relaxar, pois é a praia mais vazia da região. A CIDADE NO BRASIL É interessante saber também que aos domingos a avenida principal do bairro de Ipanema é fechada para passagem de carros, então o bairro se torna um lugar ainda mais agradável para fazer passeios ou praticar esportes. E aqui agora eu finalizo esse vídeo com você, eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o like, também inscrever no canal se ainda não é inscrito, e claro, me acompanha lá no Instagram, porque lá eu compartilho dicas de viagem diariamente. Tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho